E aí galera, mais uma cidade show de bola pra vocês conhecerem, Nova Roma do Sul, fica na Serra Gaúcha. Música Nós estamos aqui na RS 448, ela está indo pra Nova Roma do Sul, essa estrada. Cara, é uma das estradas mais bonitas que eu já passei, é muito bonita. E aí galera, tem cinco maneiras de chegar em Nova Roma do Sul. No nosso caso, nós viemos lá de Farroupilha, daí a gente passa aqui por essa ponte de ferro. Aqui ó, mostrar um pouco da vista daqui, é muito bonito esse lugar. Em cima dessa ponte aqui, o pessoal faz umas aventuras, né? Faz bug jump, faz o pêndulo, tem um parque aqui de aventuras. Outra hora a gente vai vir só pra fazer essas aventuras aqui, pra mostrar pra vocês. Mas daí o legal é vir de turma, convidar uma turma de amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem um mapinha aqui ó, de Nova Roma do Sul e das atrações. E agora o que eu vi, olha lá, uma cascata, vou tentar mostrar pra vocês. Tem uma cascata lá em cima do morro lá, lá em cima tem uma queda, tem uma cascatinha lá em cima do morro, tem a segunda queda ali ó, no meio do caminho também tem uma cascata. Vamos ver o cara soltando um pêndulo agora aqui ó. Que loucura velho, tá doido meu. Eu tô com adrenalina só de ver, que vontade de fazer, não tenho medo da minha coluna. E olha o visual daqui galera. Não, desce ele lá gente. Obrigado é muito. Um, dois, três, dois, três. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Abre os braços. Olha aí a cordinha ali ó. Estão resgatando ali. Estão resgatando ali. Aqui não, 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 não enxerga ela. Nós vamos tentar entrar na barragem mesmo lá, vamos ver se eles liberam a gente entrar na usina lá. Eu vou pesquisar o nome desse rio, vou botar no vídeo pra vocês. Mas é um lugar muito bonito, muito bacana. Nós estamos indo no caminho pra pegar a balsa, pra atravessar pra Nova Pádua. Galera, nós estamos aqui dentro da hidrelétrica aqui de São Marcos aqui. Água passa por lá, gera as turbinas que gera eletricidade. Movimenta as turbinas. Vou dar um zoom aqui. Ele é com porta da barragem. Já tem uns 20 metros de altura. Ah galera, é proibido, mas eu vou entrar só um pouquinho pra mostrar a vocês ali ó. Mas a vista não é tão bonita. Usina hidrelétrica Castro Alves. 130 megawatts. Essa aqui é a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Uma gruta muito bonita aqui. Bem na frente da gruta tem uma cascata. Vamos conhecer ela junto. Se tu é novo aqui, te inscreve no canal e ativa o sino pra não perder os próximos vídeos. O que eu encontrei é muita mila. E tem uma lá também embaixo da gruta. Uma mesa grande lá. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like. Um abração e até a próxima.